Olá, sou Renata Fremé, professora de Gastronomia da Faculdade Senac de Florianópolis e hoje, no Dia Mundial do Macarrão, eu trouxe duas receitas. Vamos lá? Pessoal, começamos com o azeite. Começamos com o azeite. Viemos com o alho. Refoque rapidamente, que já começa a ficar um cheiro maravilhoso na cozinha. Adicione seus frutos do mar. Pimenta. Sal. Os frutos do mar cozinham rapidamente. Ok. Para complementar, adicionamos o nosso molho de tomates. E foi preparado aqui. Mas você pode preparar na sua casa do jeito que você gostar. Finalizamos com raspas de limão siciliano para perfumar essa receita. E algumas folhinhas de manjericão. O molho está pronto, pessoal. Essa massa é o linguine. Ela cozinha rapidamente. Em dois minutos, ela já está pronta. Agora nós vamos finalizar o nosso preparo. Aquecendo o molho rapidamente. Escorrendo a massa. E está pronto o nosso macarrão com frutos do mar, limão siciliano e manjericão. E agora nós vamos começar o preparo do segundo molho de massa. Esse é um molho vegetariano. Este azeite foi cozido com alho e tomilho. Deixei ferver por dois minutinhos. Desliguei. Deixei só o tomilho e tirei o alho. Já está aromatizado para saborizar os ingredientes que virão. Enquanto o azeite esquenta, os vegetais já foram tostados no forno com azeite, tomilho e sal. E a abóbora cabotinha foi tostada com azeite, tomilho, sal e mel. Para ficar, dar um tom um pouquinho mais doce. Deixamos os vegetais tomarem sabor, reidratarem esse azeite. E agora desligamos e vamos à massa. Vamos mexendo a massa para que ela cozinhe por igual. Essas peneiras são muito práticas e cozinham estando água fervente com sal. Esta massa tipo linguine cozinha rapidamente. É uma massa de cozimento que demora dois minutos para a finalização do cozimento. As massas foram feitas com trigo de grano duro e ovos. Vamos misturando a massa com os vegetais e azeite. Finalizamos com um pouquinho de sal e pimenta. E para quem quiser e não for e puder comer queijo, acrescentamos o queijo gorgonzola no final, só para dar um toque a mais de sabor. As pessoas adoram comer massa com queijo parmesão. Pode ser também. Eu trouxe o gorgonzola para que dê um pouquinho mais de sabor, sabendo que os vegetais são mais leves, né? Do que as proteínas. Uma massa rica, saborosa e saudável. Espero que tenham gostado das receitas. Para essa e outras receitas, acompanhe nosso canal. Obrigada e até mais.